Música Concep aprova exames das universidades estaduais para a revalida e define planos de inclusão digital e formação docente. As discussões para o ensino remoto de graduação e pós-graduação serão retomadas na próxima semana. Coordenação EAD da UESB recepciona novos alunos dos cursos de matemática, pedagogia e mídia e educação. No Olhar em Crônica, o desrespeito à imprensa. E mais, na reportagem especial da FUIG 2019, o cemitério bizantino de Mucuge. Hoje, a sexta-feira, 28 de agosto, o UESB Notícias começa agora. Música Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao UESB Notícias, aqui em formação, formação e conhecimento. Familiares procuram informações sobre o jovem de 17 anos, John Miller Santos de Oliveira. Ele está desaparecido desde quarta-feira, 26 de agosto. Uma tia do adolescente conversou com a nossa reportagem. O adolescente John Miller Santos de Oliveira, de Vitória da Conquista, está desaparecido. Segundo informações dos parentes, John foi visto pela última vez no bairro Morada Real. Nós estamos procurando o meu sobrinho, que está desaparecido desde quarta-feira, por volta de 10 da noite. O nome dele é John Miller, do Santos de Oliveira. Ele é um jovem de 17 anos. Quando saiu de casa, usava um bermuda jeans, estava de chinelo, um casaco cinza e uma blusa preta. Também usava boné. A família já registrou um boletim de ocorrência e disse que John Miller deixou uma carta explicando o motivo do sumiço. Nós encontramos uma carta escrita por ele, dizendo que o motivo do sumiço não seria um sequestro. Na verdade, ele estava sofrendo com uma depressão e na carta ele dizia que apenas queria dar um fim ao sofrimento dele. Qualquer informação sobre o paradeiro de John Miller Santos de Oliveira pode ligar para o telefone. DDD 77 98823 8450. Nós continuamos nas buscas, estamos precisando de toda a ajuda possível, informações, quem tenha visto, que pode nos informar. E nós estamos certos de que nós vamos encontrá-lo. O Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão da UESB, o CONCEP, se reuniu nesta quarta e quinta-feira e aprovou o Revalida, projeto que possibilita que médicos formados em outros países tenham seus diplomas revalidados e assim consigam exercer a sua profissão no Brasil. O CONCEP também aprovou os planos de inclusão digital e formação docente. Pontuações e ajustes serão discutidos pelas comissões que foram instituídas. Na próxima semana serão retomadas as discussões para o regulamento do ensino remoto da graduação e análise do plano para o ensino à distância da pós-graduação. Por meio remoto, mais uma reunião do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UESB, o CONCEP, foi realizado. Durante os dias 26 e 27 de agosto, a comunidade acadêmica se debruçou sobre a análise de temas como o Ensino Remoto Emergencial e o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos, o Revalida. Foi aprovada uma resolução conjunta, é uma resolução que vale para as quatro universidades estaduais, é o mesmo texto, é um programa único entre as quatro universidades, é um programa pelo qual o ESB, o NEB, o EFES e o ESC, eles criam um programa próprio de revalidação de diplomas médicos, diplomas de médicos formados no exterior. Esse programa, ele é parte do exercício da autonomia universitária, a LDB deixa muito claro, revalidação de diplomas, ou seja, tornar válido em território nacional diplomas que foram expedidos por instituições universitárias de outros países, é uma função da universidade pública. Sobre o Revalida, o Conselho avaliou a proposta do edital, a estrutura do exame, a avaliação escrita e a avaliação de habilidades clínicas. Vamos passar por processos de prova escrita, análise documental, uma avaliação teórica prática com duração de seis meses em unidades de saúde ligadas ao SUS, nos municípios abrangidos pela universidade. Então, um processo bem criterioso, voltado para essa atividade que é inerente à universidade pública. A gente entende que isso vai ser muito importante para a nossa universidade do ponto de vista acadêmico, porque a gente vai trazer vários profissionais que fizeram, tiveram uma experiência de formação profissional em outros países, vão atuar no mínimo seis meses aqui, vinculados à universidade, é um programa de revalidação, além de ser uma forma também de maior inserção da instituição, dos nossos profissionais médicos, dos nossos profissionais de medicina. 94 membros do CONCEP, dentre eles professores, estudantes, diretores de departamentos e de colegiados, participaram das discussões propostas para encaminhamentos de temáticas importantes nesse contexto de pandemia. Dentre as questões levantadas durante o CONCEP, os membros do Conselho avaliaram as necessidades básicas para a aplicação do ensino remoto emergencial, com destaque para a inclusão digital e a capacitação do corpo docente. O ensino remoto exige metodologias de ensino, exige um trabalho de preparação acadêmica para as ações de ensino, que são muito diferentes do ensino presencial. Então, é uma necessidade de reformulação de metodologias, de maneira de trabalho com o dissente, no sentido de construção de conhecimento nesse ambiente virtual. Então, esses dois planos foram apresentados, foram aprovados. Então, a partir de agora, as comissões vão apenas concluir, dar os arremates finais, para que a gente possa lançar efetivamente nosso plano de inclusão digital, um plano que vai prever benefícios para... São mil benefícios para apoio tecnológico, para estudantes que não dispõem de nenhum equipamento apto ao trabalho acadêmico remoto. E mais 1.600 benefícios para que o dissente tenha condições de estabelecer uma política, uma assinatura de internet que viabilize o seu trabalho acadêmico. Devido à pandemia do coronavírus, a coordenação do setor de educação à distância da UESB vai fazer uma recepção especial aos novos alunos dos cursos de licenciatura em matemática, pedagogia e da especialização em mídia na educação. Essa recepção será de forma online. A UESB vive a expectativa para o ensino remoto emergencial. Sempre quando é início de semestre, a UESB vive a expectativa do retorno das atividades acadêmicas. O silêncio e vazio de salas de aula e corredores dão lugar à movimentação característica das atividades dos estudantes. Este ano, porém, é particular. Com a pandemia do novo coronavírus, a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia suspendeu as atividades acadêmicas desde o fim do mês de março. A instituição agora vive a expectativa do início do ensino remoto emergencial, entre outras atividades. Mas na próxima semana, está sendo preparada uma programação especial para receber os novos alunos das licenciaturas de matemática e pedagogia e de especialização em mídias na educação. Toda atividade está sendo coordenada pelo setor de educação à distância da UESB. Nós vamos fazer uma semana com atividades à noite, vamos ter palestras todos os dias e vamos ter também oficinas voltadas especificamente para o Moodle, que é o ambiente virtual de aprendizagem que nós utilizamos na educação à distância da UESB. Então, para dar boas-vindas aos nossos alunos, para receber e acolher os nossos alunos, vamos então apresentar essa programação com algumas palestras e oficinas sobre o Moodle. A semana tem um papel importante para informar o funcionamento dos cursos, principalmente para os novos alunos. Os nossos alunos é que nós estamos disponibilizando essas palestras e essas oficinas, né? Porque eles vão precisar usar o ambiente e é um momento também que nós vamos falar sobre o funcionamento do curso, o funcionamento da universidade, onde eles terão a oportunidade, né? Como a gente trabalha no curso à distância, eles terão a oportunidade de conhecer um pouco mais da universidade. E a programação da recepção será de forma online. A professora explica como os participantes terão acesso. Vamos fazer a transmissão toda pelo YouTube, no nosso canal da EAD, EAD UESB, UESB virtual. Não é restrito aos alunos da EAD, são palestras que dizem respeito a alunos de outras instituições, por exemplo, aos professores também. Então, por esse motivo, nós não solicitamos inscrição, né? É claro que para os nossos alunos nós vamos fazer lista de frequência, né? Para a gente realmente acompanhar, porque isso já é uma atividade acadêmica do curso. Mais três óbitos e 101 pessoas foram diagnosticadas com a Covid-19 aqui em Vitória da Conquista. Vamos ver no telão os dados. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, 24.972 pessoas foram notificadas com a doença, 5.091 pessoas foram confirmadas com a doença, 1.330 por laboratório, 3.761 por testes rápidos, 11.578 casos descartados, 5.065 em investigação, 4.99 em recuperação, 4.493 recuperados e 99 óbitos. A gente vê agora o índice de ocupação de leitos. De acordo com a Secretaria de Saúde do município, são 70 leitos de UTI, 57% já estão ocupados, 98 leitos clínicos, 32% deles já estão ocupados. A gente fala agora do tempo, o final de semana deve ser de sol, com possibilidade de chuva aqui na cidade. Vamos ver como é que fica a previsão do tempo para a Vitória da Conquista e região. Céu com muitas nuvens e poucas aberturas de sol em Vitória da Conquista. O dia segue nublado na maior parte do tempo. A temperatura mínima registrada é de 17 graus e a máxima de 24 graus. O sol aparece no sábado, mas o tempo deve ser nublado durante o dia e a noite. A temperatura mínima prevista é de 15 graus e a máxima de 25. Já no domingo, pode chover leve em apenas alguns lugares da cidade. A mínima será de 14 graus e a máxima de 24 graus. Vamos acompanhar agora como ficam o tempo e a temperatura para outras cidades da região para esta sexta-feira. Céu com muitas nuvens e caetanos e o tempo segue nublado. Por lá, os termômetros registram a mínima de 16 graus e a máxima de 29. Chove leve em Itapetinga e alguns lugares da cidade. O céu deve ficar nublado. A mínima registrada é de 17 graus e a máxima de 29. Sol entre nuvens na maior parte do tempo em Jequié. Pode chover leve e rápido em alguns pontos da cidade só. A temperatura por lá varia entre 17 e 27 graus. No próximo bloco, a importância do cemitério bizantino de Mucuge e os destaques da UESB-FM para este final de semana. Em um instante só, voltamos já. Nossa gente No verso e na canção Na tinta, no pincel No lápis e no papel No palco, o chão A lente Nossa gente O ESB Notícias está de volta e na sede de reportagens especiais da quarta-feira literária de Mucuge. Afrigê, a repórter Aline Ferraz, conta um pouco da história do cemitério bizantino de Mucuge, atrativo de arquitetura curiosa. Paisagens exuberantes, museus que retratam a época da exploração de diamante do lugar, além do período de grande influência dos coronéis. Somado a isso, um conjunto arquitetônico constituído por casas térrias e sobrados, característicos da última metade do século XIX. Mas não é somente isso. Quem visita Mucuge pode encontrar também um cemitério construído por volta de 1855, erguido ao lado de um grande paredão de pedra, na BA 142. O cemitério atrai visitantes durante todo o ano. O cemitério é um dos principais atrativos turísticos de Mucuge. Fizemos recentemente uma pesquisa de oferta turística. Ele é o atrativo número um. Então, 85%, 90% do turista que está em Mucuge visita o cemitério bizantino. Isso dá entre 85% e 90 mil pessoas. Aqui, é possível encontrar túmulos erguidos com muito capricho, com pessoas nascidas do século XIX ou sepultadas no século passado. Detalhes que atraem a atenção de estudantes ou grupos de amigos. Sou de Vitória da Conquista e o que mais me chamou a atenção é a forma, a arquitetura dos túmulos. Quando a gente olha, a gente já consegue ver toda uma história, um cuidado. Essa cidade, assim, tudo é feito com muito cuidado, com muita arte. E aqui no cemitério, a gente pode ver isso no formato dos túmulos. É bem interessante. Eu achei muito legal a arte bizantina das tumbas. Eu achei muito interessante. Há ainda quem se encante pela linguagem poética presente nos epitáfios. Repousa, ó mãe, sob a louça fria, que tua alma pia para os céus voou. Descansa, ó mãe, nessa sepultura, que a desventura sobre mim pairou. Por tudo isso e por sua importância histórica, em 1980, o IFAM considerou Mucuge como patrimônio histórico nacional, o que garantiu uma maior consciência sobre a preservação desse conjunto arquitetônico. Esse tombamento, ele foi crucial para a manutenção do conjunto arquitetônico, que é em estilo colonial português. E a importância também do tombamento e do trabalho que o IFAM presta aqui é muito importante do ponto de vista de educação patrimonial. Uma população, ela está relativamente bem educada para conservar seu patrimônio arquitetônico. Uma mentalidade que foi facilmente absorvida pela população. Não exatamente pela força da lei que impede a modificação da estrutura das residências, mas, sobretudo, pelo sentimento de pertencimento. Também já ouvi muita gente questionar, muita gente querer mudar o modelo das casas, esse tipo de coisa. Mas, como eu te disse, acho importante manter isso. Porque eu acho que se começar a liberar, a não cumprir essas regras, aí vai cada um construir da maneira que quiser e daqui a pouco a história vai ficar um pouco... não vai ser mais a mesma coisa. Continuar o que sempre foi é maravilha, né? Muito bonito, né? Se você ainda não conhece Mucu-G, é uma ótima opção para entrar no seu roteiro de viagem após a pandemia. E hoje é sexta-feira, final de semana já chegou e a USB-FM tem uma programação especial para você. Conta aí, Jaque! Oi, pessoal! Hoje é sexta-feira e eu estou aqui para lembrar vocês que a USB-FM tem a melhor programação para vocês durante a semana toda. Tem Hora Brasilis, tem Flashback, tem Tarde USB, tem muita coisa bacana. E no fim de semana, das 11 às 13 horas, você confere aquele samba de raiz. E, claro, durante toda a nossa programação, o melhor da música. Tem Flashback, tem lançamento, tem música que só toca aqui. E, claro, muita música regional no seu Baianada e durante toda a nossa programação. É isso! Sexta-feira eu venho aqui trazer o recado para você e para a USB-FM 97,5 em Vitória da Conquista, 106.1 em GQE. Até a próxima! Valeu, Jaque! Depois do intervalo, o Inverno Conquistense e o quadro Olhar em Crônica. Já, já a gente volta. A partir da USB que eu entendi o que é fazer ciência. Então, para mim, a USB foi transformadora. Então, formação profissional, intelectual, cultural e também a minha formação humana em si. E foi através da USB que eu despertei o meu olhar crítico sobre a vida e isso interferiu bastante na minha formação profissional. Abriu as portas do conhecimento para mim e me fez desenvolver como uma pessoa. Toda essa contribuição, além de ser motivadora, é muito importante para uma formação especializada. Esta instituição foi de grande importância para a minha formação, pois foi através dessa universidade que eu pude alcançar muitos projetos em minha vida. Gostaria de agradecer à USB por contribuir com a minha formação, a formação profissional, a minha formação de vida. USB, 40 anos. Conhecimento para uma vida plena. A gente está de volta falando novamente sobre o tempo em vitória da conquista. O inverno conquistense já é conhecido em todo o Brasil por registrar temperaturas baixas nesse período do ano. A expectativa é que neste fim de semana a temperatura deve cair mais um pouco. Depois de uma semana de sol, o tempo em vitória da conquista mudou. Muitas nuvens no céu já foram vistas desde o último fim de semana. Alteração que é refletida nos casacos de quem circula pelas ruas. E a expectativa é que até o fim desta semana a temperatura deva cair mais um pouco. E segundo especialistas, as previsões do inverno para este ano na região se confirmaram. Esse inverno está sendo mais normal para os nossos padrões aqui climáticos. Tipo assim, ele começou basicamente em abril, as temperaturas caindo. Aí abril, mar, junho, julho, agosto. Vai terminar o mês de agosto e entrar setembro ainda dentro dessa regularidade. Só para ter ideia, a quantidade de chuvas, que faz muito tempo que a gente não tem essa regularidade, nós estamos basicamente menos de 20% de acompanhar a média esperada para o ano. Ou seja, estamos no mês 8 e já soveu mais de 82%. O que nos anos anteriores, no mês de agosto, ele chovia 40%, no máximo 50%. Então, basicamente, está assim se confirmando, tanto no aspecto das temperaturas e da quantidade de chuva também. A mudança no tempo é reflexo de uma frente fria que atingiu recentemente as regiões sul, sudeste e centro-oeste do país e chegou recentemente, no último fim de semana, de forma mais específica, à nossa região, só que com menos força. A expectativa é de que até o próximo fim de semana, os termômetros em Vitória da Conquista oscilam com mínima de 11 e máxima de até 28 graus, algo que é considerado normal pelos climatologistas, faltando pouco menos de um mês para o fim do inverno. As temperaturas vão continuar baixas, sim. O restante do mês de agosto vai entrar um pouquinho de setembro e quando chegar no período da primavera, que é justamente a preparação para o verão, elas vão gradativamente aumentando a temperatura. Então, a gente vai ter, sim, dias frios, seguindo de dias a menos até a chegada do verão, que o pico é em 22 de dezembro. O climatologista já aponta como serão as duas próximas estações, primavera, que chega no mês de setembro, e o verão, no fim do ano. O verão não vai ser tão quente como se espera. É comum, nos verões aqui, muito quentes, a gente chegar a 34 graus, perto de 35, que é uma coisa bem extrema. Nós não vamos chegar a esses extremos, ainda bem. Nós vamos ter dias quentes, sim, normalmente, mas não tão quentes quanto os anos anteriormente. E por falar em inverno, na reportagem a seguir, uma receita de caldo verde para esses dias gelados aqui de Vitória da Conquista. Olha, pessoal, nós estamos no inverno, e essa estação vai até o dia 22 de setembro. E tem uma comida que a gente vai aprender hoje, que é espetacular para comer durante essa época. Quem vai falar para a gente sobre ela vai ser a dona Wanda Barreto, culinarista. Para a receita, você vai precisar de 150 gramas de calabresa defumada, 150 gramas de bacon, 1 kg de creme de batata, 300 gramas de couve picada, 150 ml de azeite, 5 dentes de alho, 1 tablete de caldo de carne e sal a gosto. Vamos colocar um pouco de azeite, para poder fritar o bacon. O bacon pode ser cortadinho em cubinhos, em tirinhas, você está vendo que aqui está umas tirinhas, né? Pronto, já está douradinho, olha. Agora nós vamos colocar a linguiça. A linguiça já está pronta, né? É só para dar uma fritadinha nessa gordurinha que ela tem aqui no meio só. Mas ela já é defumada, já é uma linguiça pronta. Aí vocês estão me perguntando, né? De repente, está perguntando em casa. Ela não colocou cebola? Ela não colocou alho? Coloquei sim. A batata, quando você descasca a batata, para cozinhar, então você descasca e já cozinha com o caldo, né? Um tabletinho de caldo, o alho, dente de alho cru e uma cebola. Cozinhou tudo aquilo, bateu e vira esse purê. Vamos colocar o creme. Creme de batata, que o caldo verde também é com batata, não é com aipim. Mandioca, aipim, né? Não é. Ele é feito com batata, viu? E muito azeite, muito alho. Se o preparo estiver muito consistente, adicione um pouco mais do caldo feito a partir do tablete de caldo de carne. Deixe ferver um pouco e adicione o couve. Depois que coloca a couve, engrossa mais um pouquinho. Tudo quase pronto. Aí vem um toque especial. O alho. Esse alho, eu peguei ele e dei uma dourada, ó. Tá vendo? Ó. Agora você pode colocar um pouco dele, ó. Olha que delícia. Tá aí, pessoal. Pegou a receita, anotou tudo, faça em casa. E a gente vai ficar por aqui que agora a gente vai provar, né? A parte legal da receita. Vamos lá. Comida deliciosa, fácil de fazer e barata também, entendeu, Lovando? É essencial para comer nesse inverno. Ok. Tchau, tchau. Deixou a gente aqui com vontade. A Joana Rocha está aqui saboreando, o pessoal na edição está lá reclamando que um caldo é esse horário. Pois é. Agora chegou o olhar em crônica e na crônica de hoje, Mário Ribeiro faz uma reflexão sobre o desrespeito à imprensa. Na língua portuguesa, o termo bundão é utilizado para se referir àquele que é medroso ou covarde, um tolo, um idiota, a um homem com pouca iniciativa, sem atitude ou sem coragem. É o termo chulo e muito ofensivo, pouco cordial. Bundão foi o termo disparado pelo presidente da república contra profissionais da imprensa em um evento no Palácio do Planalto, em Brasília, dias depois de ter ameaçado com uma porrada na boca um jornalista no exercício de sua profissão. Não espanta a exaltação da força e da violência vindo de alguém que tem no fatídico período da ditadura militar brasileira a sua lembrança mais significativa de Brasil. De alguém que, durante a campanha, insinuou metralhar seus concorrentes e se apoiou na liberação do porte de armas como seu mais sólido projeto de governo. Mas se não bastasse ser inadmissível o termo bundão fazer parte do discurso da maior autoridade do país, utilizá-lo soa especialmente medíocre e contraditório. Alguém que se elegeu apoiado por mentiras, se esquivando de debates e que segue fugindo ao ser questionado sobre seu polêmico governo, não tem o direito de chamar alguém de bundão. É inaceitável ser chamado de bundão por um presidente que parece desconhecer o significado da palavra diplomacia, que bate continência para uma bandeira que não é do seu país e estabelece relações sem recíproca verdadeira. Alguém que no papel de chefe de uma nação decidiu enfrentar uma das maiores pandemias da história ignorando as recomendações médicas e tratando o vírus como uma gripezinha em um governo há mais de 100 dias sem ministro da saúde, não deveria chamar quem quer que seja de bundão. Alguém que esbraveja, que não dialoga, que apoia atos antidemocráticos, que não se compadece, que não dá o exemplo e que parece não entender a importância do cargo que ocupa, deveria pensar duas vezes antes de se dirigir a toda uma classe de profissionais como bundões. Dentre tantas outras coisas, é isso que tem faltado ao presidente. Pensamento, reflexão e autoavaliação. Para que o feitiço não volte contra o feiticeiro e para que a gente não tenha que questionar. Para onde o Brasil está indo? O que fazer com o dólar na casa dos cinco reais? E por último, mas não menos importante, por que a sua esposa, Michele, recebeu 89 mil reais de Fabrício Queiroz? Quem defende a democracia prefere o barulho da imprensa livre ao silêncio da ditadura. Obrigado, Mário. O SB Notícias fica por aqui. Para rever os nossos telejornais, acesse o nosso canal no YouTube. Você pode mandar a sua sugestão entrando em contato com a gente pelo nosso WhatsApp 3424-8763. A gente finaliza a edição de hoje com o produtor cultural, DJ e jornalista Rafael Flores. Relembrando o Bloco Algazarra no Carnaval deste ano em Vitória da Conquista. Obrigado pela companhia, ótimo final de semana e se cuide. Fala, galera. Tudo bem com vocês? Eu sou o Rafael Flores, jornalista, DJ e produtor cultural. Dentre outras coisas, eu produzo o Bloco Algazarra, que é um bloco de pré-carnaval que acontece todo ano em Vitória da Conquista. E eu trouxe para vocês imagens fortíssimas hoje. Atenção, se você gosta de carnaval assim como eu gosto, alerta de gatilho total. São imagens da última edição que aconteceu em fevereiro, a última vez que a gente pôde dialogar com o nosso público, estar perto do nosso público, colocar o artista de Vitória da Conquista no palco, que é uma coisa que a gente ama fazer, que a gente adora ver essa relação do público conhecendo artistas novos, se divertindo, suando, tudo isso na rua de graça para a galera. Então, espero que você se divirta com essas imagens, assim como a gente se divertiu lá em fevereiro. E quem estava lá, melhor ainda, porque vai ter essa oportunidade de relembrar como foi mágico e maravilhoso. Se liga! E aí 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 Nossa gente No verso e na canção Na tinta, no pincel No lápis e no papel No palco, chão A lente Nossa gente A partir de agora Acompanhe a programação da TVE É sua E da Bahia E aí E aí E aí E aí E aí